Boa gente, tudo bem com vocês? E esse vídeo aqui tá na agenda, uns 10 dias pra ser gravado, mas como vocês estão vendo pela minha voz e tive meio que impossibilitado de gravar esse vídeo. Faz alguns meses, na verdade, em um vídeo que eu respondi perguntas de vocês, vocês pediram pra eu falar sobre perdas, sobre estar longe de casa e sobre esse lado não tão bom. Eu falei que eu ia fazer um vídeo à parte falando sobre alguns pontos relacionados a isso. E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, porque ele também faz um pouquinho de vinculação com o Setembro Amarelo, por isso que eu tô fazendo ele no dia 30 de setembro pra editar e pra carregar ele ainda hoje no canal. Como a gente tá também há umas semanas de um momento tão importante pro Brasil, esse selo vai aparecer aqui do lado e se caso você não gostar, eu peço desculpas, mas é uma questão ideológica e moral minha de eu poder transmitir o máximo disso pra vocês. sem ficar discutindo. É só uma mensagem. Esse vídeo não tem muito roteiro, é uma conversa minha com vocês, mas simplesmente pra mostrar e eu poder me abrir com vocês sobre alguns momentos que foram muito cruciais na minha vida morando fora e que justamente me chamaram a reflexão pra muitas coisas e que acabaram meio que mexendo um pouquinho comigo no meu desenvolvimento acadêmico, que faz lembrar um pouquinho desse vídeo que tá aqui, que é o vídeo que eu falei sobre desistir do curso de medicina, o qual, repito, não desisti. É, mas sim que foram pesando muito durante o passar dos anos. Mas também pra não enrolar muito, vamos pra historinha que eu tenho pra contar aqui pra vocês. Há alguns meses atrás, quase um ano atrás, algumas pessoas que acompanham o canal com bastante frequência e até alguns amigos que acompanham o canal e que me conhecem na minha vida pessoal, acabaram me procurando ou me mandando mensagem perguntando se eu estava bem. Porque notavam que até nos vídeos eu demonstrava de que eu não estava bem comigo mesmo e que eu não estava bem com o entorno onde eu estava vivendo e o que eu estava vivendo. E justamente isso vem de longa data, na verdade, até de antes de eu começar o canal, que foi lá em 2015. Em 2015 foi o primeiro momento em que eu notei que a chavezinha virou e que eu consegui perceber de que as coisas no Brasil continuam acontecendo quando a gente não está no Brasil. Porque quando eu me mudei, a sensação que eu tinha é que cada vez que eu saía do Brasil, que eu saía da minha cidade, do meu grupo de amigos, da minha família, e ia pra Buenos Aires ou pra Rosário, acabava de que parecia que eu dava um pause naquilo e voltava e de que as coisas continuariam tudo da mesma maneira cada vez que eu voltasse. Porém, em 2015, um acontecimento na minha vida pessoal, que foi a morte do meu avô, mostrou pra mim de que as coisas não funcionam dessa maneira, que todo mundo continua vivendo assim como eu estou vivendo, como eu decidi viver a vida fora do país, eles continuaram vivendo e, obviamente, as coisas foram acontecendo. Foi um momento muito complicado pra mim. O Ricardo Govoni, que é uma pessoa que vocês conhecem aqui do canal, que começou esse canal aqui comigo, ele teve muito presente nessa época e, pra mim, foi um momento muito complicado justamente porque eu fui um dos poucos netos da família que não consegui voltar pra Brusque justamente pra fechar esse ciclo. E justamente isso é algo que até hoje não me afeta mais tanto, mas que sim, é algo que ficou inconcluso na minha vida, que foi esse fechamento de ciclo dessa despedida. Obviamente, eu concordo com o que dizem de que a gente deve sempre manter presente as memórias e não ficar pensando no I.C. porém, às vezes, certos adeus são necessários, o qual, nesse particular momento, eu não consegui dar. E justamente pra mim, em Rosários, tanto sozinho, no sentido de não ter nenhum familiar por perto, sim, ter vários amigos por perto, acabaram me gerando um momento muito desagradável. O que acontecia de eu sair da faculdade e eu estar tão pensando naquilo, com aquilo na minha cabeça remoendo durante tanto tempo, basicamente todos os dias, que eu voltava da faculdade e parecia que alguém me chamava. É algo estranho de comentar. Com o passar do tempo, como vocês sabem também, já passando pra um outro ponto, mas se ensomando nessa bola de neve, eu sempre participei do movimento estudantil e com o passar do tempo a gente vai adquirindo novas responsabilidades. Porém, chegou um momento em que eu notei que, em certos momentos, a política é muito personalista e que, quando a gente não segue os caminhos que são ditos pra gente pelos superiores, ou a gente é colocado de lado, ou a gente vive em discussão. Então, nesse momento, já em 2016, eu tinha decidido de que eu ia me afastar do movimento estudantil, porém, nesse meio tempo aí, batendo boca com a pessoa que era minha superior no movimento estudantil e também na política, a pessoa acabou dizendo de que ela ia embora e a responsabilidade caiu sobre os meus ombros e eu não pude dar sequência àquilo tudo que eu estava organizando pra minha vida, que era justamente focar nas provas, porque eu terminei de cursar a faculdade em 2016, eu queria terminar de apresentar minhas bancas e começar a fazer a prática final o quanto antes, já no ano passado. Mas, como as responsabilidades caíram sobre as minhas costas e eu não queria deixar aquilo que eu ajudei a construir durante 5, 6 anos da minha vida cair, eu acabei assumindo e deixando pra um momento futuro, essa minha programação. Porém, com o passar do tempo, a gente vai escutando comentários que são alheios ou não de familiares, de amigos, de conhecidos, perguntando sobre quando que eu vou terminar a faculdade, quando que eu vou ter o título na mão, quando que eu vou voltar pro Brasil, quando que eu vou começar a atuar como médico. E isso vem acontecendo até hoje. Hoje eu não dou mais tanto peso e tanta importância como eu dava naquele momento. Mas, isso acabou pesando e, obviamente, isso é algo que eu até conversei com os meus pais e acredito que eles não vão ficar irritados se eu fazer isso público, de que essa cobrança, que eu sei que é saudável por parte das pessoas que eu realmente amo, porque é aquele impulso, sabe? Aquela... Aquele gás, aquela injeção de energia de o povo estar esperando de que eu tenha o meu título na mão. Acabou que, somado todos os pesos de ter que ter deixado de lado todos os meus desejos e anseios pessoais por uma construção que eu também tinha como desejo pessoal, que foi a política, acabou que se tornou uma bola de neve e que pesou tanto nas minhas costas que a cada vez que uma pessoa vinha e me perguntava quando que eu ia terminar a faculdade e quando que eu ia voltar pro Brasil, aquilo era um peso a mais na minha mochila e que não era um gás pra eu acelerar o processo e pra eu me sentir satisfeito com o meu processo. Era um peso na mochila que simplesmente me jogava pra trás e que freiava todo o meu processo e que chegou ao ponto em que, no comecinho desse ano, quando eu já estava extremamente saturado de absolutamente tudo e de absolutamente todas as cobranças que eu tinha, desde o lado familiar até o lado político até o lado do trabalho, que eu também trabalhava, em que muitas coisas foram acontecendo desde dezembro de 2017 até maio de 2018. e eu acho que é isso o mais importante que eu deixei escapar no vídeo que eu falei sobre desistir do curso de medicina. Em 2016 surgiu uma oportunidade de trabalho no Ministério da Educação na província de Santa Fé. Eu aceitei essa proposta de trabalho porque eu estava terminando a faculdade, eu tinha decidido retrasar um pouco o meu processo acadêmico e eu precisaria, obviamente, ter de onde tirar dinheiro pra não ter que ficar pedindo pros meus pais dinheiro pros meus luxos. Então acabou que eu comecei a trabalhar, mas no final de 2017 eu já estava extremamente saturado de tudo aquilo, eu queria poder sentar e estudar coisas que eu não conseguia, eu sentava na escrivaninha pra estudar e acabava de que tudo aquilo que eu tinha de responsabilidade ficava passando pela minha cabeça e qualquer linha que eu lia eu tinha que reler três ou quatro vezes pra poder entender e aprender aquilo e memorizar aquilo. eu chegava nas provas extremamente angustiado e não conseguia aprovar, obviamente, por causa disso. Então no final de 2017 eu pedi as minhas férias de trabalho um pouco antes porque primeiro eu tinha um evento de família em Santa Catarina e eu queria poder estar próximo justamente de quem eu tive tão longe durante tantos anos e eu pedi as férias e acabei saindo de férias uns dias antes do que eu pedi e isso gerou um maior transtorno, eu quase fui demitido enfim isso é de menos e quando eu fui voltar pra Rosário justamente as minhas férias terminavam no dia 30 de dezembro obviamente dia 31 dia 1º existe recesso dia 2º eu precisava estar em Rosário então dia 1º eu estava voltando pra Rosário e a minha chefe me liga eu estava com o Lucas que vocês talvez conheçam ele apareceu já nos vídeos aqui do canal ela me ligou pelo WhatsApp eu estava na rodovia e pra que vocês tenham ideia o nível do meu desespero de não querer voltar pra aquela cidade por isso eu sempre digo de que Rosário é uma cidade ótima quando se sabe aproveitar então quando a minha chefe me ligou várias e várias vezes eu estava tão desesperado por não querer voltar pra Rosário que o meu desejo mais interno era de que um pneu do meu carro furasse era de que um motor do carro fundisse qualquer coisa que me desse alguns dias a mais pra não precisar chegar em Rosário não porque eu não queria trabalhar não porque eu não queria responder as minhas responsabilidades simplesmente porque eu estava saturado daquilo e aquilo foi aumentando a bola de neve eu estava tentando me preparar pras provas eu me apresentei pra provas mas era uma coisa de sair chorando de lá aconteceu que depois das eleições estudantes que foram em abril eu decidi mandar todo mundo pra aquele lugar peguei a minha mala e eu fui pra Patagônia Chilena pra pensar como eu falei no vídeo quando eu fui pra Patagônia Chilena nesse caso você não viu ele tá aqui em cima não fui pra Patagônia Chilena porque eu estava com dinheiro sobrando e porque eu estava afim de gastar e porque a minha conta bancária tá super gorda não, eu fui pra Patagônia Chilena porque eu queria simplesmente me desconectar de tudo e serviu pra eu tomar decisões que hoje me fazem bem que hoje por estar longe de Rosário me fazem bem porém ainda não consigo superar certos traumas digamos assim da cidade de Rosário como é o caso de Julio quando eu fui fazer uma prova em que eu fui com uma amiga minha pra fazer uma prova de pediatria e quando eu estava chegando em Rosário eu cheguei na ponte que dá acesso ao Rosário eu vi a cidade e eu comecei a chorar eu não queria chegar na cidade de novo eu não queria não por estar na cidade por fazer a prova porque eu tinha passado um mês e meio me preparando pra aquela banca mas aquela cidade me trazia tantos gatilhos de que eu não queria estar lá então eu cheguei em Rosário fui até o apartamento onde eu morei e que moravam ainda meus amigos pra ficar hospedado lá e meu melhor amigo estava lá e eu passei meia hora chorando dizendo que eu não queria fazer a prova não queria estar naquela cidade eu queria ir embora acabou que eu fui fazer a prova mas eu estava tão em choque de que eu não conseguia aprovar a prova novamente resumo da ópera isso não é algo que acontece só comigo eu tenho vários conhecidos em Rosário e vários conhecidos no curso de medicina de que tem e tiveram vários episódios de complicações de saúde mental de transtorno de ansiedade de depressão de comportamento suicida são muito comuns infelizmente aconteceu em 2017 no final de 2017 uma mãe indo até a faculdade com uma caixa de livros na mesinha aonde estava digamos onde que fica meio que a sede do movimento estudantil que eu participei entregando essa caixa pra gente dizendo de que eles eram os livros do filho dela que alguns meses antes tinha morrido que tinha cometido suicídio porque não tinha aguentado a pressão da faculdade eu por sorte tive o apoio e tive pais por sorte que quando viram que eu estava realmente mal me disseram vai com calma vai na velocidade e no teu tempo então eu voltei pra Uruguaiana eu comecei a procurar uma psicóloga eu comecei a fazer terapia e a ideia desse vídeo é primeiro compartilhar com vocês de que talvez vocês assistindo os meus vídeos vocês veem tudo tão lindo tão bonito de morar fora de conhecer outra cultura e que realmente é mas que também tem o seu lado negativo e eu sei que esse vídeo já ficou longo mas de que não é tudo só esse lado bonito de que tá tudo certo a gente se sentir mal de que a gente precisa procurar ajuda quando a gente se sente mal e é justamente pra isso que serve esse mês de conscientização pra mostrar pra vocês que saúde mental sim é importante e também pra alertar muita gente que acha que problema em saúde mental é manha é mimimi e que não é comentem aqui embaixo o que vocês já viveram dessas experiências e se inscrevam no canal a gente tá quase chegando a 24 mil inscritos espero que vocês tenham gostado desse momento um pouco mais íntimo nosso aqui e é isso espero que esse vídeo chegue ainda hoje pra vocês pra que vocês possam vê-lo e a gente possa conversar um pouco até mais tchau tchau